Há um novo preso na prisão, seu corpo estava coberto de veias, e na barriga estão seis lindas embalagens, parece uma estátua esculpida, um policial adora intimidá-lo, ele usou jatos de água de alta pressão para lidar com ele. Quando você pensa que isso acabou, então ele derramou outra caixa de pó em seu corpo, eu não esperava que isso o fizesse se arrepender, então ele foi colocado em uma sala, mas esse cara gordo não sabe de nada, ele realmente lhe deu um beijo apaixonado, e o nome no beliche de cima é ainda mais enganoso, ele queria dar ao novo casal um lugar privado, mas eles estão completamente inconscientes, este homem não é alguém que eles possam insultar, o som do amor soou, o rosto do diretor estava cheio de alegria, então ele se virou e fingiu estar curioso, e viu os prisioneiros restantes caídos no chão, neste momento, o homem virou-se sem medo, eles escorregam e caem, ele imediatamente assustou os guardas da prisão, acontece que esta era uma prisão especial, e todas as pessoas detidas aqui, todos eles tem dezenas de vidas em suas mãos, cada pessoa ainda tem suas próprias habilidades especiais, Amis foi ao refeitório tomar café da manhã no primeiro dia, mas quando um homem careca passou de repente, então as duas pessoas ao lado dele saíram rapidamente, ele pensou que havia algo entre eles, mas de repente o careca levantou-se novamente, e cuspiu em sua tigela, mesmo assim, Amis permaneceu extremamente calmo, de qualquer forma, acabei de vir aqui e não queria causar nenhum problema, de repente, outro prisioneiro apareceu por trás, você matou sua esposa, eu acho que o garoto também, mas a verdade não é o que ele disse, naquela época, Amis foi para casa, a esposa lhe dá o amor mais sincero, e ele entregou o salário do dia inteiro, então ele subiu para brincar com as crianças, mas quando ele desceu as escadas novamente, então ele viu a esposa de Khan deitada no chão, Amis se virou, de repente, atordoado por uma pessoa misteriosa, quando ele acordou novamente, a faca estava em sua mão, e sua esposa também foi morta, no entanto, as pessoas por trás ainda continuavam provocando Amis, isso o tornou incapaz de suportar mais, Amis pegou o prato e jogou-o bruscamente, os socos atingem continuamente o rosto do oponente, infelizmente, ele foi atacado pelo careca, os guardas prisionais logo controlaram a situação, neste momento, Amis ficou imóvel sem qualquer resistência, pelo contrário, as pessoas estão procurando problemas, ele foi espancado até vomitar sangue, o diretor então disse a Amis que ele estava em apuros, porque o homem tinha acabado de ser espancado, é membro do maior gangster da prisão, mas Amis ainda não quer falar com o guarda da prisão, isso deixou o guarda da prisão extremamente envergonhado, imediatamente após o comportamento de luta do homem, o gerente viu o potencial de Amis, mal sabia ele que essa pessoa era ainda mais cruel, ela não veio para Amis apenas para usar sua habilidade de luta, mas existem outros propósitos mais importantes, porque aquele homem é um piloto de supercarros, então o diretor queria tirar vantagem dele, continue a corrida mortal realizada regularmente na prisão, e esse tipo de jogo é cheio de violência e matança, porque eles usam transmissão ao vivo, para que toda a prisão obtenha lucros maiores, mas na partida final, o melhor piloto Frank morreu em um acidente, mas ninguém conhece sua verdadeira face, porque Frank ficou desfigurado em um acidente de carro quando criança, é por isso que ele sempre usa máscara, isso também faz com que muitas pessoas não conheçam sua aparência, neste momento, a administração escolheu Amis para substituí-lo, mas Amis não quer arriscar a vida para ganhar dinheiro para ela, no entanto, o diretor falou novamente, basta vencer 5 partidas, você pode recuperar sua liberdade, e Frank venceu 4 partidas, só preciso que Amis ganhe mais um jogo para Frank, é poder sair da prisão e recuperar a liberdade, ficou claro que Amis estava ansioso para deixar esta cidade infernal, porque ele ainda precisa sair para investigar a morte de sua esposa, então ele concordou com o convite do diretor da prisão, o diretor então o levou para a oficina de Frank, e entregou as notas ao chamado treinador, logo, o treinador o levou para ver a carruagem recém construída. Esta é a última reforma do Ford Mustang, não só está equipado com um motor V8 de 5,4 litros mais rápido, existe até um turboalimentador concorrente, uma explosão instantânea com 850 cavalos de potência, é um verdadeiro carro de corrida, eles também instalaram uma unidade nitrosar de 250 cavalos de potência. Todo o veículo está equipado com vidro fuial top zero, há até uma placa de aço sólida de 6 pés de espessura instalada na parte traseira do veículo, não apenas isso, eles também instalaram duas luzes getlin azuis no carro, pode-se dizer que é o sonho de todo o mundo das corridas, porque o jogo começa em uma semana, e serão realizadas 3 sessões em 3 dias, o objetivo dos dois primeiros jogos é destruir o maior número possível de oponentes, e certifique-se de sobreviver até a linha de chegada, a batalha final é sobre velocidade, no entanto, seus outros oponentes não podem ser subestimados, o primeiro é o sino americano, 14k, ele é a única pessoa formada pelo MIT, o próximo é o driver mestre, Green Death, mas em seu coração, ele era realmente um pouco pervertido, foi um membro da irmandade Pai Shengal, ele matou 9 pessoas seguidas na pista, e esta é a pessoa que causou problemas no refeitório, a pessoa mais criticada é o gangster, apelidado de Canhão Yang, ele não só tem habilidades, mas também tem o cérebro mais forte, também o concorrente mais forte de Frank, é, ele também foi quem jogou o Frank no céu, mas ele não sabe que Frank está morto, enquanto o prisioneiro está falando, então um carro caixa preta entrou correndo no playground, e todos os criminosos que descem do ônibus usam pulseiras GPS, de repente, Amis lembrou-se da noite em que sua esposa foi assassinada, o assassino fez um gesto de tiro antes de sair, e usando a mesma pulseira GPS no pulso, isso também faz com que Amis comece a suspeitar que o assassino esteja nesta prisão, e ele prometeu encontrá-lo o mais rápido possível, para vingar sua amada esposa, o tempo passa rápido, a primeira fase da competição já começou, neste momento, o diretor vestiu pessoalmente Amis, usando o icônico anel da morte de Frank, enquanto o falso Frank saía lentamente da cela, ele despertou aplausos dos prisioneiros, porque Frank é o seu apoio espiritual, mas o que eles não sabem é, a outra pessoa sob a máscara, logo Amis entrou na pista, os demais motoristas também se posicionaram e entraram no ônibus, o diretor tirou as algemas de Amis, só assim, ele não era mais ele mesmo, mas Frank, o motorista em quem todos confiavam, morreu, em poucos minutos, um carro entrou na prisão, quando a guarda penitenciária saiu do carro, logo atrás estão prisioneiras com belos corpos, eles não estão aqui para ver as multidões, eles são um dispositivo de posicionamento especialmente preparado para pilotos, assim que eles apareceram, todos os criminosos serão provocados, entre eles estava uma criminosa vestida de preto, era Kate, o navegador exclusivo de Frank, quando Kate entrou no carro com movimentos suaves, Amis a cumprimentou educadamente, Kate acabou de ouvir a voz e a reconheceu, o homem na frente dela não era o verdadeiro Frank, a porta do carro acabou de fechar, o homem tirou a máscara, isso também deixou Kate perplexo, claramente aquele homem não era Frank, ao mesmo tempo, Amis também ficou sem palavras, ele ganhou seu apelido muito rapidamente, o diretor está atualmente na sala de comando, obedeça as ordens dela, Death Race entra na transmissão global ao vivo, nove carros de corrida blindados estão prontos para entrar no local da competição, quando a luz verde está acesa, todos os carros fugiram como balas de canhão, todo o campo foi preenchido com o som de pneus cantando, houve até o rugido do motor gigante, no entanto, os pilotos caíram violentamente, mesmo com excelentes habilidades de direção, também não há como evitar uma partida mortal tão violenta, sob a influência constante de outros pilotos, muito rapidamente, Amis caiu do topo da lista para o final, nesse momento, a garota ao lado dele também se juntou, ela disse a Amis para empurrar de volta para a esquerda, salte para uma estrada fechada próxima para ganhar velocidade, eles voltaram a liderança em uma fração de segundo, mas Joey, que acompanhava de perto, não estava convencido, depois que todos os carros de corrida entram na fábrica, Joey começou a bater em Amis, felizmente, ele conseguiu estabilizar o carro, e ainda mantendo a posição de liderança, mas Joey ainda não quer deixá-lo ir, ele esbarrou nele novamente, porque isso é extremamente importante para Joey, ele quer derrotar Frank, seu maior rival, esse é o seu maior objetivo na vida, mas Amis também não é um cara fácil, se alguém quiser brincar comigo, então eu vou lutar com essa pessoa até o fim, a comissão técnica lembrou Amis, o carro personalizado de Joey foi voltado especificamente para ele, se alguém o confrontar de frente, certamente faria com que seu carro se retirasse mais cedo da corrida. Ao mesmo tempo, Kate também aconselhou Amis a se acalmar, então Amis deu uma volta e pegou um atalho, porque esta estrada só pode passar por um carro, isso ajuda Amis a evitar ataques, assista a perseguição contínua envolvendo nove carros, eles entrarão em breve na segunda partida, neste momento, o diretor deu uma ordem, diferentes botões na pista são ativados ao mesmo tempo, enquanto a roda passa, o botão correspondente pode ser ativado, a espada simboliza o poder de fogo, o escudo simboliza bombas de gasolina e fumaça de óleo, Amis disse que assistiu ao jogo, uma pessoa confiante será esmagada pela espada, neste momento, Kate disse a Amis, deve ser acionado por quatro rodas, claramente ele perdeu sua melhor chance, agora Joey foi o primeiro a pegar a espada, ele imediatamente começou a produzir freneticamente, atirando continuamente no carro a sua frente, ele nunca pensou, o diretor realmente ordenou que o crânio fosse ativado, é o Nirvana na pista, quem for esmagado primeiro irá ao encontro do rei do inferno, parece que os eventos estão começando a ficar mais assustadores e interessantes, testemunhou a morte do primeiro piloto, os outros pilotos procuravam freneticamente o próximo alvo, eles começaram a caçar em todas as direções, aproveite todo o poder de fogo e intercepte veículos bloqueados, o Green Reaper pegou o dispositivo de ativação do escudo, púlveres é lubrificante imediatamente, nessa hora o negro não conseguiu evitar, fazendo com que o carro inteiro deslize no lugar, isso também deixou Joey com raiva e gritou, assim como a morte estava sorrindo, em seguida, o veículo da frente aproveitou para atirar pregos de aço, também perfurou a roda traseira, eles não tinham ideia de que um carro estava se movendo em alta velocidade, explosão de pneu é o acidente de trânsito mais perigoso, o carro estava completamente fora de controle, o carro girou inúmeras vezes com um tambor de lavagem, neste momento, 14K aproveitou a oportunidade, dispare mísseis diretamente contra ele, enviou-o completamente para a terra do êxtase, ele é realmente o maior vilão, e sempre se destacou, duas pessoas foram retiradas do campo neste momento, isso também fez com que as classificações disparassem, ao mesmo tempo, também fez o diretor sorrir um sorriso raro, no entanto, o jogo continua normalmente, Amy sempre esteve em uma posição passiva, finalmente conseguiu o botão da espada, mas a bala travou, inesperadamente, Kate de repente tirou o cinto de segurança, e saiu direto pela janela do carro, tente atirar na bala do carro com uma chave inglesa, o comportamento dela, obviamente extremamente arriscado, de repente, o motorista atrás também saiu do carro, virou a arma na mão e apontou para Kate, ao mesmo tempo, Amy também descobriu a situação, ele desviou para garantir a segurança de Kate, nessa hora o negro voltou ao jogo, e junte-se ao ataque a Amy, por acaso, Kate conseguiu consertar a arma bem a tempo, um desempenho tão corajoso, a ajudou a ganhar o reconhecimento de Amy, enquanto o jogo continua, Amy também puxou com sucesso o botão do escudo, ele apertou o botão do escudo decisivamente, mas o anjo da morte veio de repente, todas as bombas de fumaça e lubrificantes não foram instalados corretamente, isso também causou muitos danos ao carro de Amy, a batalha agora se tornou mais feroz, a placa de aço na traseira do carro de Amy é difícil de resistir a balas. O treinador o aconselhou a permanecer ativo, mas Amy não desiste facilmente, ele ordenou que Kate sentasse em seu colo, isso também fez Kate parecer enojado, mas ela ainda seguiu seus desejos, ele então abriu o banco do passageiro e saltou, use o tubo de lançamento do habitáculo para empurrar a bomba de gasolina para fora. Coquetéis Molotov caíram, basta bater no capô traseiro, Kate aproveitou a oportunidade em um momento crítico, abra o teto solar e jogue o isqueiro no carro atrás, a carroceria inteira do carro explodiu em um instante, fazendo com que o veículo perca completamente o controle, no final, Joey o enviou para o rei do inferno, uma cena tão interessante deixou o diretor muito satisfeito, mas Joey ainda o segue, para evitar Joey, Amis acelerou e dirigiu em direção ao carro ao lado dele, nesse momento, o careca fez um gesto de tiro em direção a ele, isso lembra a Amis, a pessoa que assassinou sua esposa fez a mesma coisa, devido a perda de concentração, Amis foi atropelado pelo carro de Joey, isso também tornou seu veículo inoperante, ao mesmo tempo, a primeira fase da competição também terminou, a corrida agora tem apenas 6 pilotos restantes, isso também mostra que a fase 2 da competição será mais emocionante. Então Amis dirigiu o carro de volta para a oficina, porque ainda faltam 16 horas para o próximo jogo, isso também motiva as pessoas, tive que fazer hora extra para consertar o carro, quando um mecânico inspecionou o carro, ele fez uma descoberta, o sistema de injeção de combustível do carro de corrida está completamente normal, talvez Kate o tenha manipulado, Amis não se importa com isso, agora ele só quer lidar pessoalmente com o assassino da esposa na sua frente, porque Amis agora está usando a identidade de Frank, então ele foi parado pelos guardas da prisão, então ele foi ao escritório do diretor, e diga a ela que isso é apenas um acordo dos guardas da prisão, deixe-me substituir o motorista Frank, agora ele decidiu desistir do jogo, mas o diretor não teve medo, até pediu para desamarrar Amis, e pediu a outras pessoas que saíssem do escritório, espere até que todos saiam, ela tirou a foto do arquivo, e fez sinal para que Amis olhasse mais de perto, a filha de Amis foi adotada, obviamente esta é uma ameaça típica, Amis irritado aproximou-se lentamente do diretor, mal sabia ele que o diretor não estava com medo, porque a espingarda embaixo dela estava apontada para ele, se você fizer qualquer movimento, ela poderia matá-lo no local, olhe nos olhos confiantes do diretor, Amis também não se deixou levar pela raiva, em vez disso, ele simplesmente tirou a foto da filha, e prometeu continuar participando da partida, o diretor não sabia que Amis já havia começado os preparativos, um plano de fuga mais complicado, então ele seguiu o careca sozinho a noite, inesperadamente, ele foi atacado pelos juniores de seu oponente, Amis foi trancado por um homem forte, isso também fez o careca descobrir, ele continuamente mergulhou no rosto de Amis, vejo que Amis ainda está protestando, ele continua a amá-lo, você matou minha esposa, talvez seja eu, isso deixa Amis mais confiante em seu palpite, no entanto, o careca carregava outra grande chave inglesa, quando ele estava prestes a matar Amis, então a equipe de manutenção da equipe conseguiu resgatá-lo, Amis também aproveitou a oportunidade para pegar a placa de aço quebrada, esfaquei o grandalhão na coxa, eles acabaram de libertar uma fera, Amis usou um martelo para quebrar a cabeça do grandalhão, outro júnior também quis ajudar, mas foi derrotado por Amis, o outro cara quer revidar, mas ele não é páreo para Amis, ele o jogou na prateleira, descobriu que não poderia derrotar Amis, ele queria fugir desesperadamente, mas ele foi jogado por Amis, neste momento, Amis pegou um escapamento e se preparou para acabar com ele, então ele começou a revelar toda a verdade, acontece que foi no dia em que Amis saiu do trabalho, o diretor o levou para sua casa, mesmo assim, Amis ainda quer vingar a esposa, então ele ergueu o cano de escapamento, acabou, a fase 2 da competição será realizada em breve conforme planejado, porque o público esperava que Frank ganhasse o jogo, e recupere sua liberdade, mas o arquirrival Joey não pensa assim, no entanto, neste momento, Amis não tem intenção de competir pela vitória ou derrota, seu objetivo hoje é destruir o inimigo, o velho gangster escapou do desastre, realizou aquele ato que desafia a morte novamente, os motoristas embarcaram no ônibus um por um, e a competição começa novamente, Amis não tinha pressa em acelerar, em vez disso, ele escolheu ser o último, isso fez o treinador se sentir estranho, eles não tinham ideia de que Amis estava conversando com Kate, ele suspeita que a morte de Frank esteja relacionada a ela, então ele usou o lançador no habitáculo, forçar Kate a dizer a verdade, aparentemente esse método realmente funciona, porque Kate matou Frank, é tudo porque o diretor prometeu a ela, enquanto Frank estiver perdendo um jogo, então ela pode libertar Kate novamente, mas ela não queria matar Frank, o propósito do guarda da prisão era apenas manter Frank, isso fez Amis entender, o diretor nunca o deixará sair, então ele acelerou de volta para a pista, Amis abre a válvula do acelerador de nitrogênio, alcançando a equipe da frente cada vez mais rápido, e seu objetivo final é o guarda da prisão, então Amis usou um bom drift, forçar Joe a parar enquanto dirige, então ele acelerou novamente para alcançar o antigo chefe, porque ele queria lidar com ele imediatamente, no começo, ele ainda queria lutar, sem saber que sua morte se aproximava, uma espada e um escudo apareceram diante deles, Kate aconselha a Amis a ativar o escudo, mas ele ativou a espada primeiro, em seguida, puxe o freio de mão, vire o carro e derrê, bloqueie bem na frente do chefe, o cano da arma de Amis estava apontado para o parabrisa e continuou a disparar, ao mesmo tempo, ele ativou o sistema de defesa, vire-se novamente para mudar a direção da viagem, solte fumaça para bloquear a visão do chefe, quando os veículos continuam a se mover em alta velocidade, uma ligeira mudança de direção para Amis, fez o chefe bater em um pilar de cimento, o carro capotou várias vezes e caiu no chão, Amis parou imediatamente, aguarde a passagem de todos os outros veículos, ele deu ré no carro e derrubou o chefe, então ele saiu vagarosamente do carro, pegue a cabeça dele e gire com força, então ele olhou de volta para a câmera de cima, ao mesmo tempo, o diretor voltou ao seu autocargo e lançou um desafio, ela também não deve ficar atrás, ordene a libertação imediata do Esquadrão da Morte, o tanque gigante foi chamado de Drenaut, basta clicar na faixa, o Drenaut lançará um bombardeio abrangente, e inúmeros mísseis foram lançados simultaneamente, vários veículos inocentes foram rapidamente destruídos, em uma situação tão desesperadora, eles não tem como revidar, Kate só pode esperar que as classificações aumentem, e a prisão vai chamá-lo de volta, mas esta é apenas a expectativa dos pilotos, porque o juiz não tem intenção de chamá-lo de volta, ela com certeza vai curtir essa onda de supertrânsito, o Drenaut deixou cair pontas e correntes de aço, e o poder de fogo ficou cada vez mais forte, sopre o pneu traseiro do 14K, fazendo com que ele perdesse o controle de seu veículo, e finalmente preso, o carro estava amarrado com correntes, em seguida, um cano de arma apontado para o 14K, vendo que não havia esperança de escapar, você só pode aceitar o veredicto final, nove pilotos morreram, sete perdidos, restam apenas duas carruagens, Amis e Joey, para lidar com o supertank Drenaut o mais rápido possível, Amis insistiu em pedir ao trabalhador para conectar a comunicação, e fale com Joey, ele convida Joey para jogar no ataque e na defesa, nesse momento Joey também entendeu a gravidade da situação, e concorda resolutamente com o pedido de Amis, depois há dois carros, um à esquerda, e outro à direita, abre para ambos os lados do Drenaut, existe o risco de ser queimado pelo fogo, acelere para passar e corra para frente, eles dirigir lado a lado ativa a cintura, os quadros aumentaram rapidamente, o Drenaut caiu direto na armadilha sem perder o ritmo, a forte inércia desenraizou o gigante, isso completou a segunda fase, e também irritou o diretor, os dois caminharam juntos em meio a aplausos, Joey se sentiu honrado pela primeira vez, claro, o falso Frank ao lado também é indispensável, também estabelece as bases para a cooperação futura entre as duas partes, nessa época, o diretor da prisão teve a ideia de assassinato, ela quer matar Amis, então continue a encontrar alguém para se passar por Frank para criar um milagre, antes de iniciar a terceira fase, ela convocou todos os prisioneiros para o playground, aqueça-se mentalmente antes do jogo, mas secretamente arranjado para os guardas da prisão, vá fundo na fábrica e plante uma bomba, espere até que eles retornem à oficina novamente, o treinador mostrou a Amis a transmissão ao vivo novamente, o piloto sofreu um acidente atrás de um outdoor, é a única ponte que liga a prisão, ainda não esperei a explicação do treinador, Amis entendeu imediatamente, a equipe mecânica instalará reservas adicionais de combustível imediatamente, ele então foi sozinho para a oficina do gangster, encontre Joey e discuta a estratégia antes de entrar na competição, a partida 3 começará em breve, a diferença desta vez está nisso, Joey tem vários foguetes montados no teto de seu carro, como se fosse matar Frank, do outro lado, o guarda penitenciário chegou a cela, eles fingiram ordenar a libertação de prisioneiros, e por favor deixe Amis ganhar o jogo e ficar livre, antes do final do jogo, Kate recebe ordem de impedir Amis de vencer, mas o que ela não sabia era, Amis é quem comanda o jogo, mal sabia ela que o plano de fuga de Amis estava prestes a começar, com a iluminação de luzes de sinalização suspensas, duas carruagens saíram rapidamente, dizem que esse foi o botão da espada que Amis agarrou primeiro, mas foi fechado pelos guardas da prisão, e passe para Joey lá atrás, as balas na mão de Joey não valiam nada, ele imediatamente atirou descontroladamente em Amis, veja um escudo aparecer na sua frente, mas ele ainda foi enganado pelos guardas da prisão, isso resultou na carruagem de Amis se tornando um ornamento, neste momento, Joey não tinha pressa em passar, mas o que se seguiu foi um resultado maluco, claro, não importa o quão difícil seja o carro, também não suporta o estilo de filmagem maluco de Joey, isso também fez com que Amis dirigisse para uma estrada secundária, mas Joey ainda se agarrou a ele, há um outdoor na frente deles, Joey imediatamente apertou o botão, muitos mísseis foram lançados, com uma explosão feroz, as duas carruagens se seguiram e correram para as chamas, eles escaparam da prisão facilmente, quando o diretor percebeu, então eles entraram na ponte costeira, eles não tinham ideia de que a classificação havia alcançado 70 milhões de pessoas online, então o diretor não tem coragem de jogá-los fora neste momento, ela ordenou que a transmissão ao vivo fosse desligada imediatamente, e despachou carros da polícia para persegui-los, ela então pegou o controle remoto do guarda da prisão, explodir esse traidor até a morte com suas próprias mãos, alguém deve estar com raiva, ninguém pode tocar no meu carro, como esperado, isso deixou o diretor extremamente irritado, ela imediatamente enviou um helicóptero para interceptar, observando o carro da polícia se aproximando cada vez mais, Amis imediatamente puxou o joystick, tire a bomba do porta-malas, interrompeu com sucesso a perseguição do carro da polícia, então saia correndo do nível final, os dois carros escaparam da chuva de balas, Amis sabe que o alvo deles é ele, então foi decidido que os dois carros seguiriam caminhos separados, atrair a polícia para persegui-lo, neste ponto, Amis só conseguiu fugir freneticamente, fazendo todo mundo pensar que não havia como escapar, na verdade, ele já havia planejado sua fuga, porque Kate recebeu uma ordem de liberação, depois desta noite, ela poderá sair da prisão, então ela assumiu o volante, deixe Amis aproveitar a oportunidade para pular do carro e fugir, imediatamente depois, o helicóptero forçou o carro a parar, Kate também desviou e parou o carro, ela subiu no teto do carro usando uma máscara, e como todos sabem, neste momento, Amis fugiu com Joey, o único arrependimento de Joey, que você não pode matar o diretor com suas próprias mãos, mas Amis pensa diferente, porque ele preparou um presente para o diretor, assim que ela abriu a caixa de presente. Eu amo esse jogo.